Hoje, alguém na live da gente do Instagram perguntou, Miguel, a incerteza dói, a gente que fica na dúvida, a gente que tem medo, que tem receio, gente, a incerteza é um processo natural na vida, mas ela dói, dói sim. E aí, se você me perguntar, Miguel, mas o que eu faço quando eu não tiver certeza de alguma coisa? Eu sou muito terra, eu sou assim, dois pés no chão, eu sou muito coerente, consciente das coisas. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu faço, pode ter certeza. Claro que num primeiro momento, quando você vê aquilo que você está com vontade de fazer, você já sabe se aquilo é certo ou errado. Concorda comigo? Se você partir para fazer o errado, para ver o que vai dar lá na frente, você tem uma tendência muito grande de se arrepender. Mas se você não sabe o que vai acontecer depois e você ficar com essa incerteza, com esse medo, com esse receio, a gente acaba perdendo não só tempo de vida, como oportunidades. Gente, nós nunca vamos saber como é que vai ser lá na frente, nunca. Ah, eu saí do emprego que eu estava não sei quanto tempo para ir para outro emprego que me pagava mais. Você sabe dizer se esse emprego que te paga mais, você vai ficar muito tempo nele, vai dar certo, vai ser o melhor que você fez? Você não sabe. Mas a gente tenta. Eu preciso tentar. Você conhece uma pessoa e começa uma relação com a pessoa. Você olha assim e fala, meu Deus, como é que será no futuro? Nós não temos como prever. Eu só sei se vai dar certo a relação se eu acreditar, se eu der um passo, se eu começar. É isso. O grande problema é que às vezes a gente, machucado por coisas que aconteceram lá atrás, eu fico com medo de dar um passo para frente. Mas, minha galera, ser feliz é um ato de coragem. Não tem como conseguir as coisas, eu não tenho coragem de tentar, de fazer, de dar o primeiro passo. Posso te dar um conselho? Faça. Tem uma pesquisa, que não é muito nova, não é recente, uma pesquisa antiga, feita nos Estados Unidos, que os médicos e as pessoas que estavam próximas a pacientes que estavam no final da vida, no finalzinho da vida mesmo, perto de morrer, chegava para ele e perguntava assim, do que você se arrepende? Gente, noventa e tantos por cento, quase a totalidade disse, eu só me arrependo do que eu não fiz. Por isso que a incerteza dói. Porque quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa e não faço, eu falo, meu Deus, se eu fizesse, poderia estar diferente, poderia ter surtido um efeito legal, poderia estar me fazendo feliz, poderia, mas poderia também dar errado. E é assim. Às vezes, a gente vê na crônica policial, a pessoa estava em casa, uma bala perdida matou. Dei de casa. Eu não saí com os meus amigos, fiquei em casa, uma bala perdida atravessou a janela da sala e me matou. E eu achava que o lugar mais protegido do mundo era a minha casa. Você está entendendo? Talvez se eu tivesse saído com os meus amigos para curtir, aquela bala perdida não teria me encontrado. Você está entendendo que a incerteza toma conta de tudo? Então, nós só temos uma certeza na vida. Eu, Miguel, só tenho uma certeza. Um dia eu vou morrer. Eu não sei quando vai ser. Não sei. Amanhã? Hoje? O ano que vem? Daqui a 100 anos? Não sei. Então, até lá, até chegar a minha hora de partir, eu quero viver. Eu vou viver, eu vou experimentar e eu vou fazer. Certeza de alguma coisa eu tenho? Não. Só da morte. Do resto eu não tenho. Mas eu vou tentar. Então, eu só estou aqui hoje porque eu tive coragem de encarar. Eu tive coragem de fazer. Você só está onde você está e só conseguiu o que você tem porque você arregaçou as mangas assim e falou assim, vou atrás. Vou conseguir, vou fazer. Ok? É isso. Na dúvida, faça. Se você tiver certeza que vai dar errado, se for uma coisa ruim, não faça. Mas se for uma coisa que vai te fazer bem, mergulhe. É isso. Isso é a única coisa que a gente leva na vida. Os mergulhos que a gente dá. Sabe? Às vezes que a gente teve coragem, ó. Às vezes não é bom o mergulho. Você volta, sai e fala, pelo menos eu experimentei. Pelo menos eu fiz o que eu queria. Já sei que aqui não é bom, não faço mais. Mas e se for algo bem maravilhoso? E se forem momentos fantásticos? É isso que a gente leva. Viu? Boa sorte nos seus mergulhos. Vamos lá. Obrigado.